Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a este canal, o canal Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News, se inscreve e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Aqui nós fazemos um jornalismo independente, mas vamos lá, escreve e compartilhe. Eu estou aqui com uma matéria do Carlos Alberto de Nóbrega. Vamos lá, vou fazer só uma deixa aqui, na época dos Trapalhões, conheci o Carlos Alberto, ele fazia uma pontinha lá nos Trapalhões há muitos anos, até muitos anos, muitos anos mesmo. Mas vamos lá, tem uma matéria que está aqui, está no, vamos lá, Pleno News, vamos lá, vamos lá. A matéria diz assim, Carlos Alberto detona Vera Magalhães e elogia Bolsonaro. Na verdade a matéria diz assim, diante de Vera Magalhães, Carlos Alberto elogia Bolsonaro. É bolsonarista, me lembro que quando o Bolsonaro foi visitar o SBT, o Carlos Alberto estava lá, tietando o Bolsonaro. Mas vamos lá. A matéria, a gente está no Pleno News, é bolsonarista aqui, a Vera Magalhães sempre foi de esquerda, não sei nem como deram aquele, foi na época do Dória que deram lá para ela administrar ou trabalhar na cultura, sei lá, nessa televisão lá do Dória, sei lá. Mas vamos lá. Diante de Vera Magalhães, Carlos Alberto elogia Bolsonaro. Vamos lá. O humorista relembrou episódio do ex-presidente, ex-presidente não, presidente Bolsonaro. Aqui não tem ex-presidente. Vamos lá. Vou ler um pedaço da matéria. A matéria está, vou mostrar para vocês aí em cima aí, na tela. Durante a entrevista do Roda Viva, nesta segunda-feira, 3, Carlos Alberto de Nóbrega exaltou, 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 exaltou em um gesto do presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, para que ele, antes de questionamento da jornalista Vera Magalhães, após dizer que já ironizou o presidente Lula, o PT, no PT, no PT, em seu programa A Praça é Nossa, o humorista foi questionado pela âncora e se já fez o mesmo com Bolsonaro. O mesmo respondeu, prometi, prometi o veterano, prometi ao veterano, prometeu o veterano. Respondeu, respondeu e, pronto, respondeu o veterano. Então, ele elogiou o presidente Bolsonaro durante o Roda Viva. Se eu tiver esse vídeo aqui, se eu vou procurar na internet, se eu tiver esse vídeo, eu vou postar aqui no final. Então, assista esse vídeo no final desse canal. Tá ok, gente? Matéria está no Pleno News. Se inscreve e compartilhe, para você ler direitinho o que ele falou. Tá ok? De ali, aqui um pedaço, mas aqui a matéria fica meio... Respondeu plenamente o seguinte, Carlos Alberto, lembrou que o episódio ocorrido em 2019, quando foi homenageado na Câmara do Deputado, chegando pelo Congresso, cheguei na véspera em... Diz o presidente que queria me conhecer e fui lhe fazer uma festa, dando... Tiramos foto, incluindo... Quer dizer, ele foi lá, o presidente Bolsonaro falou que queria conhecer ele, aproveitou, foi lá. Eu lembro disso, tem esse vídeo aí, na internet. Ele foi lá, o presidente gosta muito dele, queria conhecer ele. Depois eles se encontraram várias outras vezes no SBT, tá entendendo? Nas eleições de 2018, 2022, encontraram várias vezes lá no SBT. Carlos Alberto sempre tietando, depois passou um tietar o outro. Tá ok, gente? Matéria está no Pleno News. Se inscreve e compartilhe. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Se tiver esse vídeo, vamos ver esse vídeo aqui no final. Se inscreve e compartilhe. Se inscreve e compartilhe. Se inscreve e compartilhe. Se inscreve e compartilhe.